A vida é minha, mas meu coração é teu Se você não existe eu, então dá uma chance A vida é minha, mas meu coração é teu Se você não existe eu, então dá uma chance A vida é minha, mas meu coração é teu Se você não existe eu, então dá uma chance Vou te emprestar os meus olhos, cê vai perceber Como teu sorriso é lindo se ver, você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor e eu confesso a você A vida é minha, mas meu coração é teu Se você não existe eu, então dá uma chance A vida é minha, mas meu coração é teu Se você não existe eu, então dá uma chance